Amigos e familiares se despediram do desembargador aposentado Antônio Sapucaia, que morreu nesta madrugada, dia 3 de outubro, aos 81 anos de idade, após sofrer um infarto fulminante dentro de casa. Sapucaia era natural de Rio Largo, mas morou a vida toda na cidade de Pilar. Iniciou a carreira na magistratura na década de 70. Em 2003, chegou ao desembargo no Tribunal de Justiça de Alagoas. Sapucaia, como era conhecido, também passou pela presidência do Tribunal Regional Eleitoral e pela direção do Detran. O sepultamento reuniu centenas de autoridades, que lembraram da bravura do magistrado combativo. Vindo do interior, pobre, negro, e depois que se fez juiz contra todas essas dificuldades, se mostrou um juiz extremamente decente, honesto e, sobretudo, um juiz corajoso, com decisões extremamente arrojadas. Vai deixar uma tristeza enorme, um vazio enorme, mas também, em compensação, deixa um exemplo espetacular. O Sapucaia era um homem que caracterizou-se por formar juízos, formar as suas verdades e defendê-las intransigentemente, inclusive externando, com toda a sinceridade que lhe era própria, esse seu pensamento. Então, a sinceridade era a virtude maior do Sapucaia, sob a minha ótica. E acho que o grande legado que ele deixa é esse exemplo, que é um exemplo a ser seguido por todos nós. Nós nos honramos demais pelo fato de ser amigo do Sapucaia. E hoje, hipotecamos aqui a nossa solidariedade na despedida, torcendo e rezando para que as futuras gerações se inspirem no seu exemplo e no seu trabalho para dignificar cada vez mais os próprios comportamentos humanos.